Joga na palma da mão e vem No espelho do quarto prepara a sinal Vem de vermelho, tô passando mal Ela dança envolvente, mexendo a cintura Mané quando olha, derrapa na curva Faz carinha de santa, despede do pai Falta sendo, joga não Eu nem imagino que a filha é capaz Tem que ser censurado Joga a mão e vem Perto de papai, você é santinho Quando o sobrão não tá, você perde a linha Perto de papai, você é santinho Quando o sobrão não tá, você perde a linha Não vai embora não Vamos falar bem baixinho, quer pra você saber Sou tão caprichonal de fazer você E joga na palma da mão e vem pra cima É nóis que o pai é No espelho do quarto prepara a sinal Vem de vermelho, tô passando mal Ela dança envolvente, mexendo a cintura Mané quando olha, derrapa na curva Faz carinha de santa, despede do pai Falta sendo, joga no sobrão Eu cuido, ele nem imagino que a filha é capaz Tem que ser censurado E aí, vem Vem perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá Você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá Quando o sobrão não tá Aí, você perde a linha, né, mulher? Escuta aqui, ó Quer ver? Não vai embora não Vou falar bem baixinho, quer pra você saber Sobrão caprichou na hora de fazer você, hein? Joga! Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá Você perde a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá Esse, ó Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá Aí, você perde a linha, né? Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá Você perde a linha Não vai embora não Quem tá aqui na cama Seu pai me perguntar Você tá com... Tá comigo Hoje cês tão comigo Só comigo, hein?